Do Egito Escravo Triste e bem triste estava meu coração Chorava, liberta-me, Senhor Triste e bem triste estava meu coração Chorava, liberta-me, Senhor Dois vezes fui a faraó, sim, sim, sim Dois vezes fui a faraó e lhe disse assim Deixa sair meu corpo para prestar-me tudo assim Diz o Senhor Deixa sair meu corpo para prestar-me tudo assim Diz o Senhor Faraó se endureceu, sim, sim, sim Faraó se endureceu e não deixou ir Deus enviou desfrega, desempanhou sua espada e assim nos libertou Deus enviou desfrega, desempanhou sua espada e assim nos libertou Livre, me deixaste livre, me deixaste livre, livre, Senhor Livre, me deixaste livre, me deixaste livre, livre, Senhor Livre agora então estou, sim, sim, assim Livre agora então estou, livre para Ti Quero prestar-te culto, quero cantar-te glória Glória a Ti, Senhor Quero prestar-te culto, quero cantar-te glória Glória a Ti, Senhor Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia A Ti, Senhor Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia A Ti, Senhor Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia A Ti, Senhor Glória, glória, aleluia Glória, aleluia a ti, Senhor